Fala galera, Thomas aqui no vídeo Dessa vez eu trouxe outra animação de Minecraft Mais o zumbi Vocês conhecem o zumbi? O zumbi vai virar o Hulk Mas não o zumbi comum Vai ser o zumbi bebê Vai virar o Hulk bebê Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que Todos os monstros também é bebê Será que os outros também vão virar Um dos vingadores Pra começar o zumbi já tá sozinho Na sala de aula Ele tem uma máquina Bem esquisita na frente dele Nossa, apareceu uma jaguatirica Ali Peraí, ela fez alguma coisa E a máquina tá dando um circuito Peraí Ele pulou na máquina E a máquina pifou E ele caiu no chão Todo mundo vai ver o que vai acontecer Peraí, o Harry vai levar onde o zumbi? Vai levar o zumbi pro hospital Já chegou uma ambulância Já chegou uma ambulância já Peraí, eu acho que o doutor deu alguma coisa Eles pegaram o creeper, o pigman e o slime Eu acho que a ambulância já tá chegando lá no hospital Na verdade já chegou Peraí, eu acho que o doutor deu alguma coisa Ao zumbi Peraí, ele tá com o olho branco Igual do Herobrine Peraí, ele tá ligando pro Herobrine O Enderman tá com o guerra Peraí, o Herobrine vai sair do hospital Mano, tem um jeep militar Tá Eu acho que vai buscar o Herobrine e os outros monstros Velho, onde que se... Vão deixar o zumbi no hospital Velho, isso parece que é ali nígida Nossa, já foi Tá atirando Nossa, eu pensei que era o Iter atirando ali Herobrine vai resgatar os outros Peraí, como que ele... Ah, eu pensei que ele... Como que ele... Velho, o dragão Tá botando fogo Tem um alguém em cima desse dragão Nossa, esmagou A jaula E destruiu o jeep Nossa, o pigma tá até chorando Mano, esse daí é o Loki É Mano, olha pra o zumbi Virou o bebê Hulk Mas, velho A cabeça dele é maior do que o corpo Derrubou o dragão Nossa, eu jogo o dragão lá pra Marte Tentou eu batendo No Hulk Nossa, eu jogo também o Hulk lá longe Peraí, tem um... Hum... Mais alguém aí Tomamos conta de tudo Há milhares de anos No Hulk Na hora em... Velho, o Hulk pegou o dragão E jogou muito longe E também Eu acho que o zumbi Tem esse poder agora Mano, o Siren Head Tá perseguindo os monstros Peraí, o noob Mandou eles entrarem no portal O que tem dentro do portal? O Farbind tá falando Mano, e o noob E o noob vai entrar? Peraí, o noob tá rindo Será que o noob Mandou os outros Pra um lugar perigoso? O Siren Head Não tá entendendo nada Pensei que o Siren Head Ia acabar com o noob Peraí, onde que eles estão? É uma corrida com armadilhas Tem lava Tem uma parede que esmaga Tem espinho Eu já fiz um vídeo desse Mas não tinha espinho Eu tinha Caiu na lava, velho Perú Da onde que aquela banana Da onde que aquela banana apareceu? Ah, o Pigman ele vai nadando Porque ele nasceu no Nether Então tem lava Lá Nossa Virou folha Nossa, o Pigman já virou um pastel Virou folha O Slime Nossa, eu pensei que ele ia pulando devagar Passou correndo Ih, caiu num buraco de lava O Creeper Nossa, eu já pensei que o Creeper ia cair ali Passou Mano, não tem serras Vai cortar ele em pedaços Caiu no espinho Nossa, esse daí caiu no espinho O Ghest O Ghest O Ghest O Ghest também pode nadar na lava Ah, ele vai conseguir Porque ele pode voar Então ele vai passar espinho A serra Tem flecha Mano Acertou uma flecha Bem no meio do Ghest Aquela flecha Parece que é pá Não parece que é uma flecha O esqueleto passou Do desafio da lava Passou do desafio da parede Nossa, eu pensei que a serra ia pegar ele Mano, não é flechas É paz Por que tem pá? Parece muito com a flecha Uma parede de espinho Nossa Tem uma parede de espinho Aí tem uma parede gigante no teto Esmagou o esqueleto Virou folha igual o O pigman Ah, o creeper vai O enderman na verdade Vai teletransportando Ele vai conseguir Nossa, ele tá driblando o espinho Ele vai ganhar Caiu no buraco com água Wither Ah, ele é hack Ele vai conseguir O que ele vai fazer Ele parou a parede Ele tá parando tudo Os espinhos Umas serras As pás Parou tudo, mano Eu acho que ele tem um baú ali O que ele vai ganhar Um set apontando pro baú Ele vai ganhar É, tem Nossa Peraí Todos os monstros Já foi Será que o Herobrine vai? É Todas as armadilhas As armadilhas Voltaram Só tem um Herobrine Eu acho que ele vai É a primeira vez que eu vejo O Herobrine participando De um desafio Passou das paredes Passou da lava Passou da parede Passou de outro buraco de lava Passou das serras Vai passar do espinho Passou das pás Nossa Passou da parede Passou da outra parede Mas o Herobrine tá indo muito bem Passou daquele buraco de lava E ele nem abriu o baú Eu acho que ele vai Ele pegou o Wither Ah, ele pegou todos os outros monstros E botaram lá dentro do portal Infelizmente é o fim do vídeo Se vocês quiserem que eu traga esse vídeo Da Granny E do Grant Já explode o like Vamos bater a meta de 30 likes Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo E fui